Depois de uma reunião que durou mais de 7 horas, o governo aceitou algumas reivindicações impostas pelos caminhoneiros. Mesmo assim, os trabalhadores continuam com protesto na GO 020 em Goiás. Em Brasília, houve uma promessa de trégua de 15 dias, depois que o governo anunciou uma redução de 10% do diesel pelos próximos 30 dias. Mas os caminhoneiros disseram que vão continuar a paralisação aqui em Goiás. A classe que tratou esse acordo não representa a gente. O ato em si que a gente tem mantido aqui é mediante as imagens que tem vindo. Tem vindo para nós em São Paulo, o movimento continua firme, em Brasília, no Sul. E mesmo na cidade de Goiás, se você rodar, salvo as pessoas que foram obrigadas a sair da rodovia por uma juíza que expediu a ordem. Tirando isso, a passagem aqui de carros é livre, a gente não barra carro pequeno. A sociedade tem nos ajudado com alimento, tem apoiado a gente, tem pedido para que a gente mantenha isso, que acho que é uma forma de a gente conseguir chegar num bem comum. Os caminhoneiros fizeram uma votação entre eles e decidiram continuar com o bloqueio. A paralisação, que começou na segunda-feira, mobiliza a categoria que reivindica a redução do valor do óleo diesel e isenção do pagamento do pedágio dos eixos suspensos, que é quando o caminhão está vazio. Eu gasto R$ 1.550,00 de Brasília a Santos somente de ida, porque independente de eu estar com o meu eixo suspenso ou rodando na rodovia, o pedágio está me cobrando do mesmo jeito. Quer dizer, isso é uma situação indeplorável. Se eu não estou usando o seu estabelecimento, por que eu tenho que pagar por ele? Quem passa pelo local do protesto apoia a ação dos caminhoneiros. O Brasil inteiro tem que enganjar nisso aí, tem que apoiar mesmo, está certinho, tem que fazer isso mesmo. A população uniu e paralisou, por que? Se vamos morrer, vamos morrer pelo menos lutando, porque de joelho implorando ninguém mais dá conta.